Olha esse céu! Que espetáculo! Olha o casalzinho ali! Olha o casalzinho! Olha o casalzinho! Olha o casalzinho! A Mirella levou tudo para o seu carro! Que coisa! A gente ia todo mundo pra cá! E vários outros churros aqui na casa da Mirella! Então gente! Estava top! E aí, deixa eu ver! Veja a fã número 1! Dos seus amigos! Ai, amor! Né, amiga? Porra! Fã número 1! Sempre! Sempre assisti com a Mirella em todos os fãs! E agora a Mirella está tocando em vários... É só o começo dela em sofá! Eu só ouvindo... Eu queria estar com você, amiga! Foda, hein? Sou fã número 1 dela, viu? Mirella te admiro! Não! Eu admiro mais! E aí, gente! Nós fomos amigas há muito tempo! Aí, a gente ia para a balada! A Mirella ia tocar e ela falava assim... Amiga, vamo comigo! Aí, às vezes, a balada tava gostada! E às vezes, não tinha ninguém na balada! Mas eu tava sentando na palco! A Mirella, pés no chão... Sentava lá no palco e eu ficava... Amiga, bora, bora! É isso que você quer! Isso que você quer! Bora com o bumbus! Caralho! Eu amo house! Vamos lá. 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 E eu sabe. Qual tu. cêio TLermenó. é sól quê? o que é? é oG tuvo. é sól獸. ". Ah, eu já estou um pouco alto. Esse é bem alto que é o pitinho. Vamos lá aqui a Hello Kids. Senta a dona, senta a dona, senta a dona. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a peixão, senta a dona, senta a dona, senta a dona. Ela está movimentando, jogando a beteca para cima. Ai, calica, ai caralho, ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho, ai calica. Me perguntando se eu não vou entrar aqui na banheira. É claro que eu não vou. A Miral vai falar dentro do negócio de um lado dela. Vem pra cá, toma delícia. Você mijou dentro da banheira? Você mijou dentro da banheira? Você mijou dentro da banheira? Amiga, tá quietinho e você mijou. Você mijou? Amiga, você mijou dentro. Não, mano. Eu estou de boa aqui. Ai, meu pé. Segura meu pé aí. Obrigada. Agora dá vai. Eu peço na mão, você me zoando em madrugada. Agora a gente não consegue dizer nada. Além do que, adeus, perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinha. Além do que, adeus, melhora o final, melhora o final, melhora a si. Vai embora, vai lá e bora com a São Paulo. Aí volta e depois desgasta na finalinha. Ela vem pegar, vai acabar com o meu avião, olha aqui, olha. Ô, você nem mora aqui, tá assim, eu quero poder meu avião. De amizade, de amizade, de amizade. De amizade, eu fiquei sede. Não, repare, mostre, mostre, mostre. Ô, 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 ô. Ô, pulo da gata, tchau. Tadinho, tadinho. Isso aqui é o... Tadinho. Ô, creio. Traz. Isso é, Rebeca, é minha amiga. Ela vai ter que dar o gole. Vai, 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 vai. Vai, puxingó. Vai, amiga, traz. Isso é, Rebeca. Não, traz não. Isso é, Rebeca, é minha amiga. Ela... Essa garota... Essa garota... Essa garota vai cober. Olha, tu derruba a gente. Então... Não, não, não. Ela derruba a gente aqui nessa rede. Ô, menina, que... Vem cá, menina, que foi embora. Vem aqui, menina, que foi embora. Traz aqui a bebida. Eu tô só nisso. Não, irmã. Traz lá, menina, que foi embora. Não, eu não vou ver aqui, não. Vou ter deitado. Ela quer comer uma deitada. Vem, vem, vem. Eu quero... Tá comendo a minha bolsa. Aí é Railão. E se a Rebeca... Essa garota me foca... Vocês lembram na pandemia, quando a Rebeca tava lá em casa e caiu de cara no chão? Pum! Vocês lembram? Não, só quem me segue da receita. Só o que acontece? É, você tá errado. Tá errado. Tá errado. E se a Rebeca... E se a Rebeca... É minha amiga... É minha amiga... E ela tem que virar o... E vai em cima, vai em baixo, puxa e engole. E puxa e engole, puxa e engole. Bebe, bebe, bebe... As amigas... São minhas amigas... Ela só tem que virar o... E vai em cima, vai em baixo, puxa e engole. E puxa e engole, puxa e engole. Bebe, amigas! Todinho, 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 vai. Arre, 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 arre. Sabe o nome todinho de Amarula, é esse? Nossa! Ela é tipo... Daiane também, só quer também de São Paulo. Só quer também de São Paulo. Eu vou te contar, hein? Olha só, vocês lembram pra poucas minhas amigas não, hein? Vocês de São Paulo. Ai, fora. Vamos filmar aqui agora. Canto se você for um maneiro. Não, Amir, ela não pode. Não valeu, não valeu. Não valeu, vai ter que virar de novo. Se os nossos amigos são nossos amigos, eles vão ter que ir a rua. Eu duvido Tu aguenta uma dessas Aceita em mim Vai mirar Aceita em mim Eu duvido Tu aguenta uma dessas Oi gente, olha a Dayana Se fizer 30 graus na piscina ela vai entrar Pelada Tem que ver mostrando não, meu filho Eu hein, eu hein, eu hein Porque Galilha não tá bebendo Porque ela tá dirigindo Se dirigir, não beba Vai, vai, vai E o que? Chega Cosas muito mais Ninguém olhou na minha amiga Não é pra ninguém ficar estalqueando ela Não, 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 não Não é pra ninguém ficar estalqueando minha amiga Olha aqui, amiga Não é pra ninguém ficar estalqueando minha amiga Não é pra ninguém ficar estalqueando minha amiga